Nossas malas já estão prontas, começa agora a nossa aventura rumo ao Paris. Pessoal, nós estamos despedindo do nosso Airbnb, né amor? Já estamos prontos, vestidos pra pegar o voo. Vamos pedir um carro de Uber que vai nos levar até o aeroporto, porque esse horário já não tem mais metrô. E nesse vídeo vocês vão ver como viajar barato pela Europa. Nós vamos num voo bem low cost, né, que fala? Que é a Rhinoware. E vocês vêm com a gente nessa aventura. Salve, salve meu povo, minha pova. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. Começamos como? Energizado, 4h50 da manhã. A gente vai pegar o nosso voo rumo ao Paris. A gente está bem ansioso. Já pedimos um Uber aqui. Fala nisso, ele está há 3 minutos. Vamos lá pra fora. Vamos deixar o nosso Airbnbzinho aqui. Foi bem feliz, né? A gente foi bem feliz esse tempo que a gente ficou aqui, né amor? Muito bom. Vai deixar saudade aqui nessa cidade de Madrid. Mas agora a gente vai pra uma nova aventura aí, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Que vai ser bem bacana. Que é Paris. Sempre quis conhecer Paris. Vai ser bem bacana. A gente está meio que com essa cara de sono. Porque a gente acordou meio no susto. Vamos, vamos arrumar a mala. E daquele jeito. Bora, bora. Aí um minuto Uber. Que carro que é? É um Toyota Prius. Toyota Prius preto. Vamos que vamos. Levar toda essa mala aqui. Chegou. Tá lá, ó. Ó como é que é o bairro aqui de noite. Parado, vazio. Todo mundo dormindo. Vamos lá, meus amigos. Mais uma aventura. Chegamos no aeroporto, pessoal. A gente vai ter que ir naquela entrada lá, na T1. E vamos que vamos. A Ana já está acertando o Uber ali. Teve que pagar no dinheiro. E aqui é bem ruim para troco. Você dá nota de 20 e o cara já alopra. Deu certo, amor? Sim. Tá animada? Bastante. Olha o tanto de tela que vai ter para nós identificar onde vai ser nosso voo, hein, pessoal. A gente nunca viajou por dentro da Europa. É a primeira vez. Vamos ter que se achar aqui. Estamos perdidos. A aventura do aeroporto. Primeira vez que a gente faz interno. É. Ali parece que a gente já achou o portão de embarque. Aí, ó. Vamos passar pelos raios-x. Estamos no caminho certo, pessoal. É o portão de embarque. Passamos com o carcode ali. É nóis, gurizão. Chegou aquela parte de tirar os eletrônicos da mala para poder passar no raio-x, ó. Já passamos lá, pessoal. Aparentemente ali, C38. Enquanto o nosso embarque não começa, a gente vai mostrar para vocês aqui, ó. O Dodge Free de Madrid. Bora lá? Dodge Free de Madrid. Vamos ver o que tem interessante aqui para vocês. Olha quanto é que custa o perfume da Dodge. 117 euros, 86 euros esse menorzinho. E tem uns de promoção aí, ó. R$19,95. Galera, o que tem de perfume aqui não está escrito. Então, deixa para mim o que vocês gostariam de ver de perfume que eu gravo para vocês. Aí, que legal os chocolates da Espanha. E os preços. Olha o tamanho dessa barra por R$6,50. R$6,50. Olha o tamanhozão da barra. Chique, né? Olha isso que legal. De Madrid, orgânico. R$8,95. Caro, hein? R$5,25. Essa aqui está bem melhor, né, preta? Ganha barato. Bastante coisa aqui. Igual eu falei para vocês. Só não sei nem para onde começar. A gente gosta de filmar os Dodge Free para vocês aí, que é bem diferente. Então, ó. M&M. 2 por 16. 2 desse por R$14,90. R$5,50. Barrinha da Mica, ó. E tem várias. 2 por R$19,50. Aí, pessoal. Um Hi-Ban R$130 euros. Tem alguns aqui, ó. Vários. A gente não está achando tão barato, galera. Mas esse aqui é original, entendeu? É Gucci, é Hi-Ban. E tem relógios aqui. Vou mostrar para vocês, ó. Não é muito bom de preço aqui os relógios, mas eu vou mostrar. Tem uns baratinhos aqui. Desde R$38,00, tá vendo? Tem muita coisa aqui, ó. Ó, um automático aí de R$170 euros da Fossil. É a única marca que eu conheço dessas daqui. Aí, um carreira, pessoal. R$135 euros. Como a gente já estava em Madri, a gente não achou o preço muito mais barato que a cidade de Madri, né? Mas para quem está dando uma passada aqui, às vezes é o canal. O pessoal ali vai ser o nosso portão de embarque. A nossa empresa é a Rainer. Rainer, isso. É uma empresa que ela faz voos dentro da Europa para vários destinos. Por exemplo, a gente pegou de Madri para Paris, mas tinha a opção de fazer para a Alemanha, para a França, para a Itália, Lisboa, né? Eles fazem para vários lugares. A questão é que sempre que você vai comprar um bilhete pela Rainer, você tem que comprar tudo. Você tem que comprar a sua mala, porque eles não disponibilizam, não disponibilizam refeição dentro do voo também. Não rola cafezinho. Não rola nada. Você tem que contratar direto com a companhia lá. E se você deixar para contratar a mala, por exemplo, aqui no embarque, é muito mais caro. A gente pagou mais caro nas malas do que no bilhete. Sim. A questão foi, quando eu comprei o bilhete, eu não comprei a mala de 10 quilos. Foi um vacilo meu, porque na época estava 15 euros e dei volta a mala de 10 quilos por pessoa. Agora a gente pagou 45 euros só na ida, né? Gente, e quanto é que foi o bilhete para Paris? Madri-Paris? O bilhete foi coisa de 12 euros, 16 euros. Barato, né, pessoal? Converte aí mesmo, convertendo, fazer uma viagem de Madri para Paris, assim, nesse preço. É muito barato. É top. E mesmo a gente pagando a mala extra ainda compensa, porque a gente vai gastar em tese mil reais bilhete aéreo, e pelas outras companhias estava dando 1.500, 1.600, as mais baratas. Show de bola, assim, a gente vai ser mais um país, mais uma cidade maravilhosa. Então vem com a gente, que a gente vai mostrar para vocês como é dentro do avião, tudo certinho. Bateu aquela broca pessoal. Vou pagar aqui alguns euros, 3,70 nesse Silvodex aqui. Vou falar para vocês, é o seguinte, tem o número na máquina ali, tá vendo? Aí você seleciona o número que você quer, a língua que você quer e paga. Foi tão rápido que eu não consegui nem filmar para vocês. Mas está aí na mão, Sandobinho, não dá nem caché para nós. Aí o Sandobinho, eu vou no coach, só que a gente é gordinho, né? A gente já foi ali e já fez o lanchinho da viagem, já vai na barriga, daquele jeito. Aí, está bonito o Sandobinho aqui, ó. Bora aqui. Malinha do Brasil está roubando a cena, né, Preto? Sim. A gente já vai embarcar, vamos embora para cima. A galera desmerece o passaporte do Brasil, mas está aí, estamos voando, entendeu? E de malinha do Brasil, só fazer em 12 vezes um cartão que dá certo, né, mano? Galera, quando a gente compra a mala, a gente tem prioridade de entrar no avião. Então a gente entra primeiro com os outros que não compraram mala. Isso foi uma coisa legal de estar comprando a mala, né, Preto? Sim. Olha o avião que a gente vai estar ali, se a gente consegue ver no reflete. Vamos que vamos! Vamos, Paris! Aí nós, galera, nós conseguimos ver o avião lá, ó. A Rainer. Olá, bom dia, bom dia, bem-vindos. Aí como é que é vendo o avião, galera? É bem simplesinho, tá vendo? Não tem telinha, não tem nada, poucas ideias. Nossa, lá no final, 28. Amarelinho em cima, gostei. Eu vou na janela. Vou ver a torre lá, ó. Põe a sua mochila. Põe a sua mochila. Eu tenho duas malas. Verdade, mas tem duas. Gata-se embora, pessoal. Ó, o lance aqui é simples, ó. Essa mulher fala, né, amor? Meu Deus, essa mulher fala demais, cara. Ó, aqui você consegue comprar com o QR Code, o que você quer comer e tal, mas não tem telinha. É, é bem simples, tá vendo? A gente tá no avião igual aquele lá, ó, do lado. Tá vendo, show? Pessoal, o espaço aqui, ó. Eu que estou tenho 1,75, tô de boa. Mostra aqui pra galera. Tô de boa aqui. É bem espaçoso o avião, não é ruim de espaço, não. Eu concordo, achei muito bom. O espaço das pernas, ó. Fica de boa, tá bom? Tá não chegando, pessoal. Olha só como é pertinho. Parece que a gente tá no Brasil. Enquanto plantação, lindo, né? A França também tem bastante plantio aqui. Olha que lugar bonito. É muito super lindo, pessoal. É uma estratégia dos caminhos, eu achei que a gente não planta do lado. Não sei muito demais. E aí, galera? Se vocês for como é filé, é boa pra Rinal Air. O aviãozinho é bom até, tipo, é bem espaçoso. Pra vocês comprarem pela Rinal Air, eu aconselho bastante vocês a baixarem o aplicativo. Eu vou mostrar aqui pra vocês, o aplicativo tá aqui em cima. Normalmente não funciona no Brasil, ele não deixa baixar, porque ele fala que não tá disponível na loja. Então você muda o endereço da sua loja, do seu celular, pra um deles que você vai um tempo pra poder fazer o download desse aplicativo. Deixa eu ficar a dica aí. Já estamos em solo francês, né amor? Sim. E agora a gente já tem o primeiro desafio, que é conseguir chegar em Paris. Porque é uma hora de trem. E a gente não fala a língua do povo, nos disseram que eles não falam inglês. Vai ser sinistro, mas a gente vai ter que dar um jeito. É uma aventura literalmente, é um mundo novo e a gente tá bem animado. Olha o tanto de avião da Rinal Air que tem aqui, pessoal. Então eles costumam usar bastante. Eu fiquei sabendo que é bem seguro, não é porque o avião é barato e ele não é seguro, viu? Eles têm tudo certinho, igual os outros. E agora começa a nossa missão de comprar um cheat pra poder chegar em Paris. Mais 18 euros, pessoal. Olha aí, dá mais 18 a volta. Mas eu vou deixar em cima, olha o preço do Uber. Tá absurdo, a gente vai pagar esse aqui bem quietinho. Bilhete comprado, check. 36 euros, delete, pessoal. O ruim de voar na Rinal Air é isso, já achei que ficou cabuloso. Porque 36 euros é pancada. Mas se for tudo bem instruídinho assim com essas plaquinhas, acho que vai ser mole pra nós. Já saímos aqui no aeroporto, pessoal. Olha o tanto de baguete que nós já estamos vendo na vitrine. Top demais. E o povo aqui tá falando inglês. Cara, inglês eu prefiro, hein, pessoal. Vocês podem achar que não, mas eu prefiro bem mais falar inglês do que espanhol. O espanhol é confuso demais pra mim. Já estamos vendo a luz do dia. Tamo na França, guri. Ali, pessoal. Saímos dali. E aqui eu acho que já era o bus. A gente já perdeu um. Já tá vazando um. Agora é 9,34 igual no letreiro aí. 12 graus. Merci, preto. Merci. Tá na França. Toma. E, pessoal, nosso telefone chegou aqui e deu sem serviço. Eu e a Hannah já gelou. Porque o cara que vendeu o chip disse que tinha. Eu coloquei 10 euros. Mas aí passou um tempo e ele funcionou só os dados. Aí eu liguei home e já tava funcionando 4G. Graças a Deus. Porque sem o Maps aqui, nós tava no sal. Eu não sabia o que fazer. Qualquer coisa era só olhar o mapa aí, ó. Tranquilo. Entendo tudo. Uma linguagem estranha. Você tá doido. Já estamos na fila aqui. Acho que a gente já vai entrar no busão. Uhul. Tá escrito Paris no busão. É lá mesmo que nós vai. A teta já tá aí, ó. Quem tá na área aí. Essa aqui tem que ir aqui pra fazer o meca, amor. Eu coloco aqui outro em cima. Acho que tá dando certo, né, amor? Tá. Vamos que vão. Olha que legal. Tem um lugarzinho pra carregar o celular aqui, ó. Deixa eu pusei. Show de bola. A gente descobriu que as companhias low cost tudo pousam nesse aeroporto mais longe. E daí tem que pagar esse busão pra ir lá pousar na cidade, né, Preta? É. É, mas a... Aí quando é uma empresa maior e tal, mais cara, aí pousa lá em Paris mesmo. No aeroporto internacional de Paris. Mas não é regra sempre. Você tem que olhar. Quando você compra mais essas companhias, tipo o Ryanair, geralmente elas sempre pousam em aeroportos mais longe do centro, do aeroporto internacional. Isso... Mas barato dá mais transtorno, normal. Isso aqui na França, em qualquer lugar da Europa, ela faz assim. Até em W mesmo, os que pegam pra lá, no aeroporto não é o principal. É sempre secundário. Mostra pra galera do busãozinho. Esse é o ônibus. Como não vejo, pessoal. Que a gente vai ter que pegar pra voltar também, ida e volta por esse ônibus. A gente ainda não sabe onde vai comprar a volta, mas a gente vai comprar em algum lugar. Vai ter que dar um jeito, né, se virar. Isso aí. Quem tem boca vai arruma, né? Sim. Meditado famoso. Tá frio pra caramba. E aqui tem muita gente falando inglês, então o voto não vai gostar. Vamos ver. Aí aqui está essa pessoa. 84 quilômetros. Bem ali. A gente não sabe. Vou deixar o print do Maps aí pra vocês verem a distância que a gente está agora do centro de Paris. Olha, pessoal, o tratorzinho trabalhando lá. É um bolêzão isso aqui, hein? É bom, já são viajando até um tempo. Qual que a gente oferecia a vista. Olha lá, uma das placas, como é que já está diferente. Vamos fazer a transversia agora no Rio Senna. Ah, toma. Toma aqui, preto. Chegamos. Paris. Show de bola. Agora sim. Não, aqui já está bem mais perto do nosso destino, que é a nossa casa aqui. Vamos descer. Pelo jeito, está chovendo, pessoal. A gente foi recebido com uma chuvinha. Marinha do Brasa. Está na ativa. Estamos em Paris, preta. Estamos em Paris. Ah, toma. E chovendo. E chovendo. Agora a gente vai procurar um Starbucks, para mim poder trabalhar, descarregar esses vídeos e esperar a nossa casinha liberar lá o check-in. Olha que bacana a construção, pessoal. Que isso, cara. Nem estou acreditando. Estou feliz. Vocês, o que vocês estão achando de estar com a gente nessa aventura pela Europa? A gente veio correndo da chuva, entramos aqui nessa galeria que tem o Starbucks. E agora a gente vai tomar um cafezinho para fechar. Vamos terminar esse vídeo, então, tomando um cafezinho aqui no Starbucks, pessoal, para esse vídeo não ficar muito longe, tá? Em breve a gente vai ter novidade aqui de Paris. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui! E aí